Oh, aqui é Kitty Joji, hã? Dá pra sentir que não tem nada a ver com Shibuya Só por essa atmosfera É, pode crer E olha só, tem um montão de lojas aqui que você não consegue encontrar em Shibuya Não que eu conheça muito bem elas Oh, ah Vamos logo pra parada de dados, Ryuji Oh, alguém tá querendo ir logo lá, não é não? Tá legal, vamos indo Eu acho que ela fica no bloco final lá na rua Mas já que estamos aqui, eu não diria não pra checarmos um montão das outras lojas Já que eu estou aqui, eu também não vou dizer não, Ryuji Olha só pra isso, cara, Kitty Joji Esse lugar tá perfeito Ai, meu Deus Oh, what? Você vem pra cá? Ai, meu Deus Ok, vamos só fingir que ela não tá por aqui E pegar informação com essa moça aqui Olá Eu posso dar informação sobre qualquer coisa aqui nesse local Por que não perguntamos ela sobre o kit de hoje? Tem alguma coisa que querem saber? Eu prefiro descobrir do meu próprio jeito Bom, começando por essa loja aqui, talvez A primeira que está em nosso alcance Meus sentidos morganos estão dizendo que essa loja Vende um montão de coisas do meu gosto Que diabos é o sentido morgano? Vamos dar uma olhada O nome da loja é Mitsuba Olha uma conta ali Oi, bem-vindos Temos um monte de coisas Cara, vocês viram uma conta ali no fundo? Desculpa, quer dizer Presidente do conselho estudantil Eu me empolguei um pouco Foi mal Eu vou comprar tudo que tem aqui nessa loja Por que não? What the fuck, são presentes? É claro que eu quero tudo Valeu, cara Oh, eu não sabia que você ia comprar mais alguma coisa Então Seu sentido sincero pra comprar? É Foi o meu sentido sim, Rude Foi o meu dinheiro falando mais alto, na verdade Enfim Meus sentidos de turista falando mais alto E aí, qual é dessa loja aqui? Parece uma espécie de Target Aqui eu posso vender as minhas armaduras que não foram reveladas Uh Para cada roupa que eu vendo eu consigo um ponto E eu posso trocar esse ponto pra alguma coisa na loja Interessante Huh Pera, pra cada peça de roupa que eu vendo aqui eu ganho 10 pontos, na verdade Quando eu tenho pontos bastantes eu posso trocar pra alguma coisa Legal Eu disse que aqui isso parece uma Target Porque tem o logo parecendo do Target Que é um alvo Mas realmente parece o Target nesse sentido de como ela funciona também Que legal Huh Eu posso... Eu tenho tudo isso? Caramba E eu gostei desse menu com os Demons Bem no fundo Que estranho Em primeiro lugar, eu não me lembro de ter tudo isso E em segundo lugar, eu não entendo porquê desses Demons no fundo É um pouco esquisito Pra mim Não parece o tipo de coisa que teria em Persona Mas enfim, é... Eles devem ter contratado alguém separado do UI pra fazer isso Porque não é possível Não faz sentido esses Demons aí no fundo Ó Ganhamos 150 pontos E o que podemos fazer com isso? Uh Ainda tem os Belts Eu não sei... Ah, Automata... Ah, não É bom, mas eu não sei se eu quero ele no lugar de outro equipamento meu Ah Acho que eu só vou pegar esse Clothing Grab Bag mesmo Esse acessório é bom, mas não vale a pena trocar por um outro acessório Que nós tenhamos Se fosse ele junto com o outro que a gente tem, é tudo bem, mas... Eu sempre quis ver o que tinha dentro dessa coisa Uh Legal Conseguimos quatro peças de roupa Eu acho que eu já posso ver o que que elas tem pra eu equipar aqui e tudo mais Dá licença, mano É, ah Essa loja é meio estranha Mas eu acho que foi bem maneiro Foi, foi maneiro Conseguimos equipamento Vamos ver se é realmente maneiro mesmo Se eu só perdi meu dinheiro Uh, não Ok Já valeu a pena Conseguimos equipamento melhor que o que eu tinha Que a gente já tinha antes Pro Ryuji também Pro Mona Pro Mona também Pera Tá brincando Todos os equipamentos são melhores Cara Ok Eu vou ter que Depois decidir quem fica com o equipamento melhor Ryuji ou Yusuke Depende de quem eu for upar, mas Cara, que irado Ok Vamos preparar do Target Aliás, do Do Dardo logo Oh, meu Deus Tem muita coisa aqui nesse lugar O que será que tem aqui? Não Não tem nada de SP Cara Eu tô encantado Eu quero ter muita loja Olha só pra esse mapa Mas quanto Desculpa Oh Ah Essa é a rua O nome da loja deve ser igual Que tá aqui nesse ingresso Que diz Pinguim Sniper Por que eles dariam uma arma dessas Pra um pinguim? Não é literal Seu imbecil Ainda assim Só de vir aqui Num lugar com esse nome Nossa Deve ser muito maneiro Vamos dar uma olhada É Vamos, cara Porque Meu Deus Eu ainda quero ver Todas essas lojas aqui Vai ser incrível Quando souber O que cada uma faz E poder usar todas elas Eu mal vejo a hora Outdoor Shop Toda uma Essa daqui Pega um Sniper Oh, aqui está Cara, eu tô ficando nervoso Ah Você e sua infantilidade Deixa não envergonhar a gente Tá legal? Ah, não precisa falar Duas vezes Então, qual o plano? Quer ir direto? É óbvio que sim, Ryuuji Nós vamos entrar lá E mostrar pra eles Como é que se joga dardo Ok, Bull Esse é um novo alto O centro do o ovo O centro do o ovo É chamado o Bullseye Se você land a dart É chamado o Bull Eu sei Porque eu olhei os direitos Onde ontem Deve ser Deve ser O 0-1 Você ganha Deve ser 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 Oh Você não tenta Deve ser 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 Concentração. Um ponto? Vamos lá. Você tem que mais se retenir a mão e... Ei, Ryoji, o que está acontecendo? Eu estava olhando esse flyer. Ele diz que o darts é uma partida quando você joga em pair. Você se equipa com alguém e altera os jogadores quando é o seu turno. Você ainda usa as mesmas regras que eu disse, mas... Ei, o que você diz que nós vamos dar uma vez? Vamos lá. Oh, sim! O 20-20! Wow! Ele entrou tão pequeno lugar! É bastante impressionante, especialmente para você, Ryoji. Nós estamos quase chegando a zero points. Vamos realmente focar para essa última round. Woohoo! Zero points, bem no top! Oh, não somos malas? Isso não é um desafio fácil. Você realmente tem algo especial que está acontecendo. Mano, isso é tão divertido. Quando você está na linha, a pressão é louca. Mas isso faz você querer fazer o seu melhor para o seu parceiro. E aí está mais uma mecânica nova de Persona Secret Royal. Aqui no Penguin Sniper podemos aumentar o nível de dano, de healing, de SP que a gente ganha no Battle Pass durante a batalha só por causa desse lugar. Isso é incrível, cara! E aí está tudo bem. de me perguntar para me encontrar aqui. Isso é como, você sabe, uma das regras de boa sorte. Uma regras de boa sorte. Por que seria uma regras? Quem vai protestar com a boa sorte? O que é isso? Oh, sim, eles têm um pool aqui também. Hmm, esse jogo poderia ser útil também, dependendo de como se olhar. É já está muito tarde, mas podemos voltar e jogar. Ah, e não esqueça, nós temos alguns títulos gratuitos para jogar hoje, mas na próxima vez você vai ter que pagar. Mas foi super divertido, certo? Ah, eu realmente quero jogar novamente em algum momento. Bem, nós devemos ir para casa para o dia. Obrigado por estar aqui. Ah, qual é? Eu queria muito jogar. Você não faz ideia de quanto eu queria jogar isso, Ryud. Nossa, você destruiu os meus sonhos. Enfim. Se eu me lembro corretamente, você transfere de linhas em Shibuya, certo? Eu soube de alguns clientes que vieram aqui que aquele lugar está bem perigoso. Não deixe de se tornar um alvo. Ah, as coisas estão mesmo perigosas, hã? Bom, mas... Ainda pode checar Kit de hoje à noite, se quiser. Não se preocupa, Jack. Na pior das hipóteses, você tem eu para te proteger. Além disso, eu sinto o cheiro da rua nos meus polegares. Eu não sou... Enfim, eu sou da rua. Enfim, eu consegui mais uma informação que você deve gostar. Aparentemente, tem um velho que está causando problemas em Kit de hoje. Se você... fizer o movimento errado ou disser alguma coisa errada, ele vai te atacar cheio de raiva, dizendo que você bateu nele ou firiu ele. Então, vai te processar por danos morais. Ele é como um artista que faz esses shows aí na rua e acaba te ferrando, sabe? Ah, e quanto à promessa? Bem, eles já tentaram pegar ele, mas sempre que eles tentam, ele finge que ele é um velho pirado e sempre foge. Você não pode deixar ele escapar, não é? O único problema é que sabendo que ele é um velho arruaceiro, não vai ser o suficiente sem o nome. Mas eu soube de que ele fica lá no beco de Kit de hoje. Beco da harmonia de Kit de hoje. Esse velho não parece nada bom. E se nós não temos o nome, não podemos mudar o coração dele. Ok, parece que a próxima parada é Kit de hoje. Vamos checar o beco da harmonia. É, pode até ser pra você, Mona, mas não necessariamente agora. Nós podemos sair à noite, como você disse, e nós estamos no domingo, o que significa que é o dia que nós temos para conversar com o nosso político preferido. Eu estou dando discursos no lugar de sempre. Você está livre hoje? É claro que eu estou. Eu estou sempre livre para você, Tronosuke. Você é um dos conflitos que eu mais quero maximizar, então vamos até lá. Passar os maus costumes para a próxima geração. Isso não está certo. Vai levar tempo para solucionarmos os problemas, mas precisamos solucioná-los pouco a pouco. Espero que tenha conseguido absorver alguma coisa do discurso de hoje. Tirando o tamanho da audiência, você deve considerar como se estivéssemos discutindo algo um a um, ou pessoalmente. Mas falando nisso, eu esqueci de perguntar a última vez que falamos, mas por que você quer ser um político? Eu acho que eu quero melhorar o meu discurso. Essa é a verdade. Ah, você é o pragmatista. A maioria das pessoas hoje em dia são. Mas a mentalidade de dar as caras e fazer alguma coisa é o que cria um verdadeiro político. Eu posso perguntar mais uma coisa. Que tipo de político você quer ser? Uh-oh. Ah. Ah, eu acho que um com convicção igual a você. Sim. Nunca se esqueça disso. Mas o que é importante é o que está nesse caminho. Permita-me te dar um conselho. Se você quer entrar na política, você precisa se perguntar uma coisa filosoficamente. O que é que você quer alcançar? Essa é a fundação para fazer um bom discurso. você deve se lembrar disso. Ok. Obrigado, eu acho. Eu fico feliz. Falar nisso. A minha filosofia é nunca desistir de ter a sua voz ouvida. Para passar a mensagem, você precisa ter convicção, mesmo independente da audiência. ter um ponto firme, com um bom objetivo em mente, bem claro. Ha, ha, ha. O seu espírito me lembra quando eu estava entrando na política pela primeira vez. mexer explicou de básicos das suas habilidades de discurso. E eu sinto que nosso laço está mais profundo. E assim como todo político, nós estamos cheios da grana agora com essa habilidade nova que adquirimos. vai para o inferno, tora ladrão. Ah, tora ladrão. Não, ele está certo. Eu não tenho direito de me defender aqui. What? Eu sinto muito, mas já acabamos por hoje. Não, ai, cara, eu esqueci o quão triste podia ser esse confronto. Mas, ei, subimos para o nível treino charme. Valeu, Terola Suke. Obrigado pelo trabalho duro. Nos vemos na próxima. Droga. É óbvio. É bem aqui na porta do LeBlanc. Ei, queria agradecer por hoje. Desculpe por ter sido um pouco covarde naquela hora. Bem depois de ter dado uma um conselho motivacional. Mas, isso é um problema meu, pessoal, sabe? Espero que o incidente de hoje pelo menos seja um bom exemplo do que fazer ou não, mas... O que você acha? Você aprendeu alguma coisa hoje? É claro que sim. Foi bem útil sair com você, Terola Suke. Ah, mas que alívio. Eu tenho que dizer, é quase nostálgico pra mim. Lembra dos meus primeiros dias entrando nesse mundo. Eu espero que você tenha força de vontade para continuar seguindo a direção que precisa. Bem, eu espero te ver em breve. até mais. Até mais. Tchau. Tá tão úmido hoje. Agora para as notícias do trem. Ah, vamos lá, mostra. Pontos turísticos em Tóquio. Pemboa e Sniper acabou de abrir na enquete de hoje. O que é Pemboa e Sniper você me pergunta? Um zoológico? Um pet shop? Na verdade, é um ótimo lugar para jogar sinuca e dardos. Quer você esteja sozinho ou em grupo, você pode jogar o quanto quiser. Oh, é aquele lugar que nós fomos. Próxima vez, eu quero jogar dardos também. Ainda assim, tem um monte de Lozen Kit de hoje. Devemos parar pra dar uma olhada a qualquer hora. Nós vamos, cara. Eu tô dizendo nós vamos. Eu tô louco pra ir lá de novo. Só não sei quando eu vou ter o tempo, mas... Bom dia! A resposta da conferência do Madarone foi enorme! Todo mundo tá falando do calling card. As garotas estão olhando mais pra mim hoje. Talvez elas sintam que eu tenho carisma de um Phantom Thief. Oh, merda! Acabei de perceber por que eu tô tão popular. Ah, não! Qual o problema? For real? Qual é o problema? Meu uniforme, cara! Esse é o problema! Era pra eu estar usando o uniforme de verão agora! Ah, eu sabia que tava todo mundo olhando pra mim por alguma coisa. Droga! É melhor ir pra casa e me trocar. Você vai na frente! Tá bom, e hoje? Tá bom. Só eu espero que ele pelo menos visse o uniforme certo dessa vez. Puta merda, você tá pálido, cara! Olha só pra você, você não fica bem de manga. Ai, céus, para! Enfim, você viu as notícias? Aquele artista famoso chorando pra cacete por causa dos trabalhos que ele roubou? A mesma coisa aconteceu com o Camuchida, não foi? Os dois receberam calling cards e se você me perguntar, eu acho que a mesma pessoa tá por trás disso. Oh, as notícias da manhã disseram que um grupo chamado Phantoms foram os responsáveis pelos calling cards. Como será que eles fazem as pessoas se confessarem? Digo, eles não podem literalmente roubar corações. Talvez eles ameacem eles. Ele não faz ideia... Ah, cheguei! Correr de manhã não é uma boa ideia, cara. Você nem tá com o uniforme, Rild! Nem! Esse, definitivamente, foi o melhor que eu consegui. Ah, deu pra ver, né? Você podia ter tentado um pouquinho melhor, mas tudo bem. como as coisas estão acontecendo em relação a aquele fato que falamos de antes? Eu ainda não tenho nada a reportar. Nada de tudo? Quantos alunos tem que provoca um professor? Eu já acreditado acreditado, eu apenas não posso conseguir qualquer evidência. Você sabia, não? sobre o senhor Kamoshita sexualmente harassing estudantes. Senhor! O que vai acontecer de você perguntando isso? Essa investigação é para uma justa causa, certo? Eu acredito que eu entendo o quão flústria isso deve estar fazendo você. Eu tenho certeza que foi realmente chocante para você, como presidente de estudantes, ver uma pessoa que tenta suicida. Sim. Nós devemos proporcionar um ambiente de escola onde todos os alunos podem se sentir em paz. Isso é o problema mais pressionante que temos que lidar com o momento. Então é a sua razão por essa investigação sobre os alunos de fãs? Nós nem sabemos se eles realmente existem. Por que você... Você ouviu sobre o incidente com aquele irmão Matarami, eu acho? Eles disseram que havia uma chamada de chamada de chamada do que usou no caso do Sr. Komashida. Eu desejo acreditar que isso é relacionado com nossos alunos. Sim. Isso é onde eu estou. Eu sugiro que você acrescentar sua energia para a sua tarefa, não as perguntas necessárias. Não as perguntas necessárias. Porque você viu Matarami a conferência? Você quer dizer aquele cara que estava, tipo, como eu posso me apoiar para o que eu fiz? Oh, não! Você acha que era realmente aqueles fãs de fãs? Você sabe, aquela coisa de roubar o seu coração? Isso? Não tem jeito. Mas então de novo... Parece que é muito conveniente para tudo ser uma coincidência. Sim! Como vai? Você encontrou nosso próximo objetivo? Eu só comecei a olhar ontem. Não tem jeito que vou encontrar um tão rápido. Oh, sim. Eu acho que isso é verdade. E, por exemplo, eu decidi sobre a TV. O que para vocês? Ah! Ah, porra! A jornada de estudos social! Ah, eu só quero deixar isso! Você melhor ir para suas atividades de escola. Não eu disse que não tivesse atenção para vocês? Não eu não me de repente tornar um bom estudante mais? Não desculpe e ir. Então vamos todos escolher a TV. A TV. Eu entendi que vamos assistir eles filmar um show. Talvez haverá actresses lá. Ah, bem. Não tenho nada melhor para fazer do que esperar para a TV para entrar online. E, Morgana está certo. Showing up vai manter os professores de me preocuparem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou voltar. A TV, né? Talvez eu tenho que ter um corte. Esse cara é tão idiota. Eu espero que nada aconteça. Eu vou aparecer na TV. Quer dizer, postura. É muito legal ter todo mundo falando da gente, não é não? O Madaromi é o único assunto de conversa na minha escola. E como seu pupilo, a maioria das pessoas está decidindo me ignorar. A sério? Que palhaçada, cara! Ah, você vai ficar bem? Não precisa se preocupar. Eles já me tratavam de forma diferente antes de tudo isso. Isso não é nada novo para mim. Ok. Mais importante. Vocês têm alguma pista da nossa próxima missão? Tá zoando. E ferrando que a gente consegue uma pista assim tão rápido. Bom, acho que eles têm que esperar para ver, não é? Entendido. Oh, mas... Nós podemos ir para o Mementos, pelo menos. Eu estarei livre. Então, apenas me avise se tiver alguma coisa para fazermos. Hey, Turner! Uh-oh. Preste atenção. Oh, eu vou começar a tacar coisas em você. Ai, não! Desvia, desvia, desvia! Fuck! Ai, meu Deus, cara. Eu tenho que melhorar minha profissão. Logo. É isso que você ganha. É por dormir acordado... Sonhar acordado. Sempre confundo. As crianças de hoje em dia não respeitam as mais velhas. A boca, cara. Não tem como eu te respeitar ela tacando um giz na minha cara. Eu odeio os mais velhos. Eu sou um humano. Eu sou um humano. Não um giz na minha cara. Eu sou um humano. Eu sou um humano. Eu sou um humano. Eu sou um humano. Eu vou sair para a estaciona. Se tudo bem, isso vai fazer um bom treinamento. Oh, você compartilha sua umbrella? Isso seria maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada por me deixar de me juntar. Para ser honesto, as prelíms estão chegando logo, então eu não queria ter alguma chance de se morrer. Oh, a prelíminar competição para a gimnastica. Duas grandes competições estão chegando, uma no começo do ano e uma no final. Se eu vou participar nas prelíms, eu tenho que ser escolhido como representante do clube. E tem um qualificador para determinar quem esse rep vai ser. É meu sonho competir na gimnastica no nível global. Então, eu planejo manter um regimento de treinamento com meu treinamento. Eu seria invenciável se eu tivesse você me empolgando, senpai. Oh, nós já estávamos na estaciona. Eu vou sair daqui daqui. Eu não posso te agradecer por hoje. Eu sinto que eu vou te dar um favor. Ei, não é Yoshizawa? Você quer dizer, a honra de jimnista? Ela obtém o tratamento do VIP na escola e um garoto para ela escorrer? A senhora Snowflake está vivendo na rua Easy Street. Eu desculpe, você não deve ter que lidar com uma maldade de treinamento assim. Sim, você está certo. A mesma coisa acontece na escola, também. As pessoas muitas vezes me desculpe, porque eu sou um estudante de honra. A escola está esperando me obter os resultados fortes em próximas competições, também. Eles até me disseram que eu não precisava participar do clube. Mas eu não gosto de fazer tratamento especial. Oh, desculpe, meu pai está me chamando. Olá, pai? O que foi foi? Desculpe, meu telefone já está funcionando recentemente. Tudo bem, obrigado. Sim. Até mais. Desculpe por isso. Ele perguntou se eu precisava de uma corrida, já que está chovendo. Um pouco sobreprotective, não você acha? Sim, eu definitivamente concordo. Bem, eu tenho que ir para praticar, então é hora de eu ir. Muito obrigada por hoje. Desculpe-me. Parece que as coisas estão difíceis para o Yoshi Zawasan também. Mas ter o pelo molhado também é bem ruim, sabia? Tenta me deixar debaixo do guarda-chama da próxima. É, eu consegui mais informações. Isso como estar empatando a foda aí com você que eu ia ajudar, mas... Dessa vez é um bully que eles chamam de Queen, na Escola Kyosei. Ela pede para estudantes que tenham seus nomes de M e meio que M e S... Hã? Sei lá, isso é terrível. Isso não te faz querer chorar? Não, eu não sou uma mulherzinha que nem você, Mishima, blá, 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 blá. Mais detalhes, a garota está agindo como uma rainha. Ela é Hikarishimuzu. Eu me pergunto se tem mais alguma outra garota que tem o nome S. Bem, eu... Já postei o aviso no fansite. Você deveria ir atrás dela quando tiver tempo. Espero que você não acabe igual o M. Hã? Hã? Que que é isso de S e M? Enfim... Ninguém liga para o que o Mishima fala. Deve valer a pena usar ela como alvo. Vamos tentar falar com os outros no esconderijo. Depois, Mona, depois. Depois... Porque... Meu Deus! Quanta coisa! Está acontecendo em um episódio só. Mas... Hein! Conseguimos coisas novas no TeamSTEM. A próxima vez, um vídeo exclusivo de membros. Nós, com certeza, vamos até lá para ver o que que é. Mas, agora, sim. Eu... Tenho muita coisa ainda para fazer. Talvez não nesse episódio, mas, com certeza, nos próximos e... Eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito do ritmo que essa série está tomando. É claro que não é a série mais popular do canal. Eu acho que isso é um pouco difícil ainda, mas... Ela não está muito longe de ser e... Eu não consigo dizer em palavras o quão importante é esse jogo para mim. Foi o jogo que começou com esse canal e... É o jogo que eu dou a minha alma para poder fazer o melhor conteúdo possível para vocês. Então... Hein! Muito obrigado se você assistiu esse episódio até aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. No próximo episódio nós vamos continuar. E, provavelmente, encontraremos o próximo alvo. Eu não sei, mas... Eu vou encerrar esse episódio por aqui na chuva porque é super confortável. Um grande obrigado. No fundo do meu coração. Ó os membros Phantom Thief. Vocês sabem quem. Gu. Panda Pop. Paloma Santos. Gaspinder. Rena Mamia. Red Thunder. Lobinho Taquinha. Jordana Garcia. E... E... A Cat. Eu falei todo mundo. Eu espero que sim. Eu... Sempre tenho decorado a... Ordem. Que eu sempre falava. Mas dessa vez eu quis mudar de ordem. Então eu me confundi um pouco. Mas eu acho que eu falei todo mundo. Enfim. Muito obrigado por assistir esse episódio de Persona 5 Royal. E eu vejo vocês no próximo. Até mais. Tchau.